Quem vem de lá, sou eu morena, abre a fronteira que eu quero passar Vermelho e preto, sinal de guerra, é o Itatiba que esperece a terra Quem vem de lá, sou eu morena, abre a fronteira que eu quero passar Vermelho e preto, sinal de guerra, é o Itatiba que esperece a terra No canto do roginom, anunciando a nossa chegada Somos onze corações de ouro, que entra em campo e pica o couro No canto do roginom, anunciando a nossa chegada Somos onze corações de ouro, que entra em campo e pica o couro Quem vem de lá, sou eu morena, abre a fronteira que eu quero passar Vermelho e preto, sinal de guerra, é o Itatiba que esperece a terra Quem vem de lá, sou eu morena, abre a fronteira que eu quero passar Vermelho e preto, sinal de guerra, é o Itatiba que esperece a terra No canto do roginom, anunciando a nossa chegada Somos onze corações de ouro, que entra em campo e pica o couro No canto do roginom, anunciando a nossa chegada Somos onze corações de ouro, que entra em campo e pica o couro Quem vem de lá, sou eu morena, abre a fronteira que eu quero passar Vermelho e preto, sinal de guerra, é o Itatiba que esperece a terra Quem vem de lá, sou eu morena, abre a fronteira que eu quero passar Vermelho e preto, sinal de guerra, é o Itatiba que esperece a terra No canto do roginom, anunciando a nossa chegada Somos onze corações de ouro, que entra em campo e pica o couro No canto do roginom, anunciando a nossa chegada Somos onze corações de ouro, que entra em campo e pica o couro Somos onze corações de ouro, que entra em campo e pica o couro Somos onze corações de ouro, que entra em campo e pica o couro Obrigado.